Fala meus amigos, como é que vocês estão? Bruna Paz, seja bem-vindos a mais um vídeo de Garantias e Clássicos no canal. Quem fala com vocês é o XD2 e bem, vou fechar o dia de hoje com um último vídeo, um vídeo de alerta para vocês. Na verdade, esse é um assunto que eu já vim querendo falar há um tempo porque eu já vi pessoas comentando disso comigo e hoje o Tukimis, o grande Tukimis, também veio comentar sobre o assunto, o que me gerou a vontade de fazer isso logo. Então, basicamente, vocês têm que ficar de olhos abertos porque tem pessoas que estão utilizando os meditos dos hacks, só que não satisfeitos de utilizar no cantinho deles lá, sem afetar ninguém. Eles estão criando salas, esperando as pessoas entrarem para iniciar a missão e lançar o hack solto. Isso acontecendo, e você permanecendo na sala, enfim, não tomando nenhuma medida da sua parte, a chance é muito grande de você também tomar uma punição futuramente. A Kog é capaz até do jeito que ela é, né? Bani você e não bani o cara. Então, assim, eu sei que tem esse problema da Kog, que, porra, não faz sentido, né? O cara que está usando o hack não sou eu, mas, assim, não dê esse mole, gente, não dê esse mole. Faça o seguinte, entrou na sala que tem um hacker, printa, sai na hora, manda a ticket, indicando que o cara usa o hack com o print, dando hora, enfim, dá a informação que você quiser, dá as informações lá e ainda põe uma crítica embaixo, fala, ó, não estou gostando que vocês não botaram este cheat, enfim, mete o pau também depois. E é isso aí, mano, você se resguarda, faz uma crítica aí descontrutiva, né? E vamos seguindo em frente, mas tomem cuidado porque, infelizmente, o ser humano é bem filha da puta e sabe disso, tem gente que quer fazer maldade por fazer. Usar hack já é complicado, mas as pessoas andam no seu cantinho ali sem afetar você, menos mal, mas agora, fazendo intencionalmente para te lascar, toma cuidado. Se você não estiver jogando com colegas, enfim, estiver jogando sozinho, fiquem de olho nas salas que vocês vão entrar. Eu aconselho vocês a procurarem o Discord, que é a galera que quer jogar mesmo, procurar grupos de Discord, que nem aquilo no canal, entrar no chat de lives aí, de canais, para poder... Ah, beleza, vamos jogar, falar com quem está no chat também, se junta aí para conseguir fazer a parada e evitar dor de cabeça. Beleza, gente? Está aí a dica dada, fiquem de olhos abertos, e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!